Está sendo um processo bem longo, é incrível que pareça, porque eu acabei tendo um acidente doméstico, mas durante essa pandemia serviu para mim me recuperar melhor, fazendo acompanhamento com o Marcelo, já vai fazer acho que dois meses, graças a Deus está saindo bem logo aposta de um outro. Então, eu comecei num processo de fisioterapia, porque minha fratura podia ser consolidada sem cirurgia e também fazendo alguns trabalhos para poder não melhorar, não um trabalho físico ainda, mas sim para dar um pouco mais de movimentação, um pouco mais de amplitude para mim poder voltar um pouco melhor. Sim, já está na fase final já, amanhã provavelmente eu já posso começar a fazer a transição como preparador físico. A ansiedade está grande, porque já são três meses sem bola, sem jogo, sem futebol no mundo todo, então acho que a ansiedade está a máxima, acho que de todas, espero poder voltar e ajudar o Botafogo no campeonato, ajudar o Botafogo no campeonato Paulista e buscar colocar um colocações boas no brasileiro.